Oi, Isalu, tudo bem com vocês? Como que tá? Tudo bem, graças a The Hills. E hoje, gente, vou usar um brinquinho que eu comprei. E, sim, gente, eu invento moda mesmo, mas eu achei ele muito parecido com os brincos da Viviane Westwood. Eu acho que é assim que pronuncia. E eu resolvi arrancar os pininhos dele e colar na minha unha. O que foi, Tatorito? Esse é meu gato, gente. Então, aí eu arranquei e ele me custou R$8,99, tá bom? Muito baratinho, então não sofri tanto. E é isso, então vamos logo pras unhas. Bom dia, meus bebês, como é que vocês estão? Eu já tava precisando de fazer as unhas. As minhas unhas já estavam assim, pedindo socorro, mas agora eu tô decidindo deixar um tempo, sabe? Tipo, sem unha, pra unha respirar e tal. Então, o processo sempre é o mesmo, gente. Eu separo as tips, né? O tamanho certinho da minha unha. Depois eu venho lixando e colando. Eu lixo um pouquinho pra aderir melhor a unha na minha unha natural. Você é que me entende? Gente, eu resolvi cortar um pouco, porque como a unha vai ser sem poligel, quanto maior, mais fraquinha ela fica sem poligel. Então, como a gente vai usar ela como postiça, eu vou cortar um pouquinho só, tá bom? E, claramente, tô precisando de uma tesoura nova. E aí você lixa só na divisão da sua unha e a tips, tá bom? Pra poder não ficar um alto relevo ali, sabe? Pra poder ficar bem retinho. Então, como você não vai usar gel, poligel, se você vai seguir esse vídeo sem poligel também, você lixa bem, tá? Pra não ficar em alto relevo mesmo. Porque o poligel pode até dar uma disfarçada, mas sem poligel não dá pra disfarçar assim. Então, você escolhe entre o gel, ó, entre o esmalte de base ou o top coat. E eu vou usar o top coat, porque eu já tenho a secadora aqui. Então, pra mim é mais fácil. Mas se você não tem nada desses materiais, você usa a base, tá bom? Quanto mais camadinha. Faz uma camadinha fina. E a camadinha fina, ela vai... Você vai poder colocar mais camadas por cima. Por exemplo, eu vou usar esse esmalte que eu fiz agora. Eu misturei o nude mais o renda. E eu botei um pouquinho só do nude. Pra não ficar aquele rosa, sabe? Eu queria que ficasse um rosa. Chegando assim no top coat mesmo. Sabe aquele poligel que tem um rosa natural? É tipo isso. E eu vou partir pro preto agora. Nós vamos fazer uma francesinha preta, gente. A maioria das unhas que eu vi da Vivienne Westworld, eu não sei como é que pronuncia. São unhas com a francesinha preta, tá bom? Lembrando que eu não tenho exatamente o símbolo que ela tem. Que é o dela. Eu achei um brinquinho parecido. E achei bem parecido o símbolo. Então, vai ficar bem legal. Eu não sou muito boa com coordenação, tá? Isso é muito fácil, gente. Só pegar um pincelzinho fininho. Fininho assim, ó. Vai desenhando ali, tá? Marca primeiro pra você poder fazer essa francesinha bem certinho. E é isso, gente. Não tem segredo. Não tem segredo. E aí eu venho tentando ajeitar depois. Porque algumas partes ficam meio tortas. Algumas partes ficam meio em alto relevo e tudo mais. Então, eu venho ajeitando, tá bom? Eu posso dizer que esse processo, gente, de fazer a francesinha, acho que é a unha mais fácil que eu já fiz, tá? De verdade. Tipo assim, não tem nada de dificuldade nisso. Mas você precisa usar um pincelzinho, tá bom? Se você não conseguir um pincel, tenta achar alguma coisa que se mule bem pra você não fazer uma unha cagada. E não achar que, tipo, fracassou, tá bom? É só você arrumar um pincelzinho que vai te auxiliar aí, que aí fica muito mais fácil. Então, você faz a marcação e depois você vem pintando, tá bom? Passa uma camada, depois passa outra. Deixa secar, sabe? Tipo, vai respeitando o tempo de secagem pra você poder não deixar a unha, sabe? Toda cheia de calor, entendeu? Eu deixei secar bem essa unha aí, os esmaltes de baixo e depois eu vim com top coat de novo pra dar o acabamento. Porque sem o acabamento de top coat ou de base ou de extra brilho não fica tão legal, tá bom? O que dá diferença são isso, tipo, o que dá o glow, assim. E agora chegou a hora de colar esse planetazinho, gente. E eu fiquei muito surpresa com o resultado. Ficou assim, ficou muito linda. Super cute. Eu gostei demais, sério. Tô apaixonada. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo se gostaram. Até o próximo vídeo, então. Tchau.